Aprendi a viver num hospital. Tens que saber encontrar carinhos onde nós há. A vida é injusta, não tem que ter um sentido. Depois, quando andámos à procura de ele, eu estive perdido. Uma mulher está chegando. É morena, alta, formosa, que gira. Uma história. Uma história sobre um paciente que se apaixonou por uma mulher. Aquela mulher que se sentou lá no banho do jardim, que idade é que ela terá? Em certas situações, isso é tudo para ser amor. Aprendi a vida. Amém.